Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de reagem no fofão Nossa, estou muito bugado com as séries E dessa vez eu vou reagir a outro amigo nosso Que a última vez que eu reagir a um amigo meu Se não me engano foi o Juninho Que a proposta, se você não sabe, a gente tem uma série de players Estará aparecendo aqui no card E dessa vez será o Nicholas Power Não sei se ele já apareceu em algum vídeo aqui comigo Mas se aparecer eu não sei Eu não vou lembrar de pôr no card Mas tudo bem, sem uma enrolação A gente vai fazer um react a Eu queria fazer react a todos os vídeos da série Só que ia ficar um vídeo de uma hora E não dá Então vamos reagir só ao último vídeo da série de coisas na filma Assim você entendeu, né? Então já se inscreve e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo Vídeos novos todos os dias às 10 da manhã Me segue aqui no meu Instagram Se vocês saberem que esse vídeo está saindo hoje Que lá eu sempre posto qual vai ser o próximo vídeo E algumas coisas extras E também deixa o like para me ajudar A continuar essa série Me motivará a continuar trazendo mais e mais séries aqui para o canal Bom, mas sem mais enrolação, bora Vou começar Ai, tomara que essa música não tenha vaporite Senão eu estou fodido Eu sempre quis fazer uma intro Só que tenho preguiça Mas você já nota Que a qualidade da webcam do Nicholas Nessa época era incrível Olha essa cara em Full HD, velho Nem parece que tem problema Meu Deus É, não pode dizer nada Os meus primeiros vídeos são incríveis também, né? No canal eu vou estar trazendo a noite 5, né? Vocês não devem estar vendo, mas eu mudei o cursor do meu mouse, né? Agora ele está meio que relâmpago É, meio difícil se você não compartilha o cursor do mouse na tela, né? De animação de relâmpago Mas enfim, sem mais enrolação Vamos aqui para a quinta noite Ah, uma noite bem difícil, bem complicado Não pode ter muita mancada senão Não, fala em cima de mim E que estranho quando ele fica de lado A cara dele fica mais nítida E quando ele fica de frente A câmera fica tudo borrada Nossa, é Essa sincronização com a fala Com o áudio também tinha muito esse problema Até aprender como resolver Na verdade Sabe como eu aprendi a resolver? Nunca mais gravar o webcam pelo computador Porque, meu Deus Trava tanto o sync da boca com o áudio Você não deve ter entendido É tipo Olha o exemplo Então é tipo isso, mano Gravando pelo computador Ele trava tudo a webcam, mano É muito ruim Esperar a ligação acabar E jogar que nem um maluco, cara Olha só Tipo agora Ai, eu nunca consegui passar da noite Não lembro, eu fiz lives Eu nunca consegui passar da noite 4 ou 5 Eu fiquei com uma raiva Foi uma live inteira e não consegui Quem vai estar falando com a gente É o Guri Fresh, tá, galera? Então agora Ah, é verdade Eu já ouvi sobre isso Que é a última noite É o Golden Freddy Não, a noite Liga bastante as luzes, cara A última noite é a noite 6, né Se não me engano Não olhar tanto pras câmeras Não, e olhar pras câmeras, no caso Vocês vão ver, olha só Espero o Golden Freddy Que a gente vai te falar Caraca, o cara tá bolado, velho Tá bolado Cara, tá bolado Vou fazer uma coisa O Five Nights at Freddy's Assim, dá susto e tal Mas é um jogo de terror que eu menos levo susto Sério, eu levo mais susto dos fangames desses jogos do que o próprio É, a gente te espera Se eu não me engano, eu já Engrando isso Se eu não me engano, eu já gravei Five Nights at Freddy's 3 Eu não tenho certeza A gente não pode torrar muita bateria aqui Que ele economizar muita bateria Nossa, essa é a coisa que eu mais tinha dificuldade de economizar a bateria, velho Eu não consigo, mano Não sou do tipo que consegue abrir a câmera, fechar rapidão Nossa, eu não consegui ouvir estratégias, insights e tal, mas nunca consegui, mano, a bateria é a coisa que o maior que eu pedia Tá na câmera 5 Será pra vocês terem noção Se eu não me engano, na noite 1, na noite 2, na noite 3 e na noite 4, caso eu tenha passado na noite 4 Como eu consegui passar depois que a luz já tinha acabado rezando Não, câmera 6, desculpa, eu errei Eu errei De boa, hein É que eu tô acostumado com outros jogos, né, mas é câmera 6 Olha como, você vê que a pessoa é rica quando você olha o headset dela que tem luzinho, mano Só rica, tem headset de luzinho, na boa Uma da manhã, hein Lembrando que o canal do Nicolas estará aqui na descrição e aparecendo aqui no perto também Eu vou analisar a energia a partir de agora Aham Acho que eu tava pensando até Eita, não me interrompo Tava pensando em onde pôr meu webcam Não vai me interromper Tava pensando em onde pôr meu webcam Nesse vídeo que vocês estão assistindo Acho que eu vou pôr no canto inferior direito Aqui, pra não atrapalhar a visão de vocês do jogo Bom, o nosso amigo Fred já tá aqui, né É Eu sempre levava um susto com essas coisas Não sei se não, eu sou o Fred, acho que foi o animatronic que eu menos morri Ou foi ele ou foi o Fox, que é sério, com eles eu sabia bastante lidar Porque eu via muito vídeo ensinando como lidar com o Fox e com o Fred Foi um dos que eu menos morri É, o negócio tem que ficar fazendo isso aqui, entendeu, cara? Ué, não tem que fechar a porta quando o Fred sair É o segredo pra vencer ele Ah, é, tem que ficar olhando que ele não sai do lugar É, ilumina a luz da esquerda Olha o Fred Direita Nem precisa olhar muito tempo, né? Pô, mas e o Fox? Eu não tenho essa coragem de manipular Sabia Pelo, é um susto, sério Pelo Pô, acho que só depois de um ano que eu tinha esse jogo instalado Que eu descobri que dava pra ver a sombra da orelha do Bonnie Com a porta fechada pra saber se tava ali ou não Ah, beleza, tamo indo bem A gente achava que tinha que abrir e depois fechar pra saber se tava ali Tudo sob controle, galera Uhum Ai, ai Ó, tudo tranquilaço, véi O negócio que tem que ser Tem que dar três da manhã Pô, eu acho que eu vou voltar pra fazer A gente vai estar bem confinada, bem de boa Era bem da hora Talvez eu até traguem live, sei lá Eu não parei com as lives porque eu tava com muita preguiça realmente Com essa Ah, cachorro, sério Mas eu vou tentar voltar algum dia aí Não aguarde Agora vocês ficam fazendo isso aqui, ó 60% Nessa hora ainda era tipo meia-noite Tudo tranquilo, galera Dá pra ver Ah, Nicolas, as coisas que o jogo menos vai fazer é te ajudar Meu chapéu É, Nicolas, é difícil Galera, não criemos pânico, cara Aham, tá bom Nossa, como o Nicolas consegue, velho Eu ia saltar na cadeira nesse momento Não é isso Não acredito, cara Como o cara consegue, velho Pode ser da porta, cara Já tinha desmaiado nessa hora Ah, era uma treta Isso aí Ah, três da manhã Foi Foi incrível como tem gente que sabe jogar tão bem Gente que não sabe jogar de jeito nenhum Eu tô na segunda categoria Caraca, velho Eu quero ter que muito memorizar isso Eu já teria errado Eu vou ter umas três vezes Tô me do bem, três da manhã, agora três da manhã Vamos lá, simbora Se desse umas quatro da manhã aqui Nossa, eu ficaria felizão, cara Felizão Um jogo que eu sempre quis zerar era o FNAF 2 Porque eu só vi outras pessoas jogando E tem muita animatronica Eu queria aprender as mecânicas Só que eu lembro que pra aprender Ou eu estudo as mecânicas Ou eu aprendo jogando E nem do jeito é um bom que a gente aprende Eu levo o susto Eu tenho que estudar Eu não gosto nem do estúdio Três da manhã, galera Três da manhã Três da manhã, galera Ai, meu Deus, Nicolas Você consegue Acredita em tu, velho Meu chapéu Eu sou louco, velho Eu tô louco Caraca, quase Cavei meu túmulo ali, cara Quase, quase, galera Eita, velho Você vê que o horário ajuda Quando alguém tá precisando, né Quatro da manhã, ajuda aí, cara Legal que o Nicolas vai passar Na noite cinco Só nesse sistema, tá ligado Eu me matando pra passar O jogo não muda, cara Não evolui Parece que eu sou da uma treta Uma coisa que eu sei Você nem sabe, cara Olha, espera, espera, espera Olha Olha, fecha Vem pra cá Olha aí Uma coisa que eu sempre adiantei Foi esse ventilador, velho Ô coisa que gasta bateria E me atrapalha Você vai dar uma treta Aí, quatro da manhã Meio atrasado, né Mas tudo bem Velho Aliás, você vai dar uma treta Calma, Niko Você vai ser só 15% Continua assim que as Seis da manhã Você ainda vai ter 5% Ah, sai daqui O Bonnie sai daqui, velho Na moral Uma boazinha Sai daqui, Bonnie É, mas... Mas ela tem que fechar lá Vai, vai Isso, saiu Ah, minha nossa Nem precisa ir, cara Isso Ah, agora Agora é pra você sim Galera, tá frenético isso daqui, velho Tô notando, velho Não acho que me ajuda, velho Me ajuda aí, cara Ah, depois Seus pedidos vão ser em vão Vai, dá 5 da manhã Mais dos 20% Por favor Pro Nicolas Conseguir ganhar Se você dá uma treta Vocês nem sabem, galera Você vai dar uma treta Insana, cara Já percebeu Insanamente Insana, cara 23% Olha, esse é o truque, velho Não tem jeito Esse é o truque pra zerar, cara Não tem jeito Não tem opção, velho 22% Nicolas, meu Deus Sai, Chica Nessa hora Eu já tinha fechado todas as portas Você vai dar uma treta, cara Ai, 20% Nicolas E não, mandou pra 5 da manhã, Nicolas Tá, tá Negativo Galera, vamos nessa Vai 5 da manhã Ajuda, hein, povo Negativo, Nicolas Vai, cara 5 da manhã Só uma hora Que isso Que pressão Ai, meu Deus Como trabalhar sob pressão Ai, meu Deus Tem agonia Ai, velho Ai, mano Eu que tô sentindo Agonia aqui, velho Bora, time Bora Vamos lá Simbora Dois minutos, galera Eu acho Uns dois minutos Daí a gente ganha Que isso, velho Vai dar uma treta Que isso Vai, nossa Vai dar uma treta Que isso Não tô ligado, cara Ah, tô sim, Nicolas Tô muito ligado Ah, 5 da manhã Nunca cheguei tão longe, cara Não, zoeiro, zoeiro Eu já passei a quinta-noite E ele vira a sexta Ah Ah, você chegou a sexta também, Nicolas Eu assisti na quinta-poca Que lindinho, né, cara Que bonitinho Os dois na porta É casalzinho Ah, minha nossa Lembrando, galera Que se tiverem ideias Comentem aí nos comentários Sugestões de vídeos Que eu posso reagir Eu vou me arrepender Eu gostaria de ter mais sugestões Eu vou me arrepender Tipo, um trailer engraçado Ela não vai ser Que nem eu fiz com o Sonic Minha nossa, velho Minha nossa, velho É melhor que desestressar Falta pouco, velho Falta pouco Vamos time Vamos time Vamos time Vai, cara Nossa, velho Que que é isso, mano Meu chapéu Não vai dar Não, vai dar sim Vai dar sim Minha nossa Galera Ai, meu Deus 3% Galera Não brinca com isso Caraca Vai dar muito pouco 2% Vai, jogo Vai, jogo Vai, jogo Nossa, velho Que que é, velho Passamos Quinta-noite, meus amigos Ah, mano Com raqueta Passamos a quinta-noite, cara Passamos a quinta-noite Nossa, assim, ó Foi difícil Esse jogo foi Muito hard Né Foi realmente Muito complicado De jogar esse jogo E agora o cara fala isso Tipo, o cara nem suou Pra passar a fase Foi muito difícil O galera Foi muito suado É, tô vendo Cara, conseguimos aí Passar umas cinco noites Aí, né Ah, velho Assim, ó Obrigado a todos Que assistiram até aqui o final Né Que acompanharam essa série Desde o primeiro episódio Mas ainda não acabou Ainda não acabou Nosso cheque aí De 120 dólares Olha, ganhamos uma estrela, né E se forem ver Tem uma sexta Mas ainda tem uma custom night Que é uma sétima noite Né E ainda tem a oitava noite Que é uma noite bugada Que eu posso ensinar vocês a fazer Mas enfim São três estrelas Que tem que conseguir, cara Entendeu E conseguimos uma Uma de três, né Então é isso Se você gostaram do vídeo Like no vídeo Compartilhe o vídeo Que vocês ajudam muito No canal Na divulgação E bom, galera Agradeço De verdade A todos aí Que realmente Gostam Na descrição E também Tá no card É isso O que vocês vai achar É um foda Bom, galera É isso Com o despedido de vocês Eu sou o Nicolas E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Acho que isso É tudo O que precisava Dizer, galera É isso Então Vou ficando por aqui Um grande abraço Para um lucrativo que nem tenho Pera Eu esqueci Um grande abraço Para um lucrativo que nem tenho E tu Um grande abraço